E aí, Bura, como é que foi o roubo de mercadoria? E aí? Bura? Alô, então, a gente tá aqui pra saber a questão do painel solar, né? Porque a física da grande tá consumindo energia pesada, aí chegou essa alternativa, né? Tá a gente conversando com o K, meu irmão, daqui a pouco. Pá! 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 Rapaz, eu digo... Rapaz, o coroa travou, né? O rapaz que ia vender os painelos, eu falei, o que é isso aí? Aí, meu pai, ué, o que seria? É, tira, né? Aí, o cara, eu falei, ia aqui acima e mora, meu pai. Depende do dia. Às vezes é pior, né? É, depende do dia. Aí, o cara ficou, meu Deus do céu, mas ir pra ir embora, não sei o que aí, meu pai. Não, pô, fique tranquilo, vai dar pra ir se embora tranquilo. Tem pai, não quer se mudar do Ibura, não? Rapaz, eu e minha mãe já falamos que a gente tem vontade, tá ligado? De, de... Não quer terminar a vida aqui. Nem perder, né? É, porque pode terminar a qualquer momento da vida aí, né, velho? A vida aí pode terminar hoje, de se bobear. Aí, eu lembrei daquele filme, não tem que ouvir o senso do barulho, né? Qualquer um aqui pode ser um áudio, o cara leva o tempo na mesma hora que fala isso, pra não ficar aí. Aí, logo e foi. Boa! A vizinhança do barulho é massa, velho. Boa! 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 Obrigado.